Chamego meu Chamego meu Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Tenta aguardar É pra você O bagunçar A minha paz, a armadura e minha calma É tão bom te acompanhar E ver você sendo você Observar, me guiar E me ler Sem legenda nenhuma É tão fácil te gritar E é a parte do viver E tu não se enverdecer Eu meto sempre lhe dizer Que esse sorriso é pra você Que esse sorriso é pra você Chamego meu Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso Esse sorriso Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Esse sorriso de orelha a orelha Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso Esse sorriso Chamego meu Chamego meu Chamego meu Chamego meu Chamego meu Olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chamego meu, olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso